Iniciar na aerografia não é algo complexo como as formas de pintura tradicional. Fazer a aerografia sempre vai ser uma das artes mais simples e que permite você obter resultados formidáveis apenas com algumas ferramentas em mão. Fazer a aerografia é muito diferente das pinturas tradicionais, que precisam de vários materiais para começar a executar seus primeiros desenhos e ainda ficar limitado a algumas superfícies. Começar a ganhar dinheiro com algumas técnicas de pintura não é tão simples devido à grande quantidade de artistas que buscam se destacar. Sem contar que o tempo de aprendizado se torna tão longo devido à grande quantidade de ferramentas e materiais que é preciso usar ao executar um desenho. Começar no ramo da aerografia não é tão complicado comparado a alguns estilos de pintura que vemos por aí. Fazer alguns desenhos tem suas dificuldades em específico, mas nada se compara à aerografia. Conseguir fazer seu primeiro desenho realista com aerografia pode ser tão simples do que usando pincel, onde precisamos dominar alguns macetes ao fazer degradê e alguns efeitos especiais. Será que fazer aerografia é difícil? Eu sempre gostei de desenhar, quando criança vivia fazendo desenhos em tudo quanto é lugar e quando conheci o pincel pela primeira vez comecei a me aventurar. Mas estava apenas começando e tinha sérias dificuldades para deixar meu desenho como na referência. Para ser sincero, tive tantas dificuldades que acabei abandonando essa forma de pintura. Sempre desenhei com lápis grafite e nada além até conhecer a aerografia. Vou te mostrar a seguir um dos meus primeiros desenhos que fiz utilizando o pincel, onde tive os maiores problemas, me forçando a encontrar uma outra alternativa de pintura como a aerografia. Se você analisar com bastante atenção, vai notar que o degradê do desenho não ficou bem uniforme. Sem contar que os tons não estão trabalhando como deveria em um desenho mais realista. Fazer uma pintura usando pincel precisa diluir a tinta com água. Como a superfície não era indicada, sendo apenas uma folha 4, começou a enrogar, distorcendo o desenho e complicando ainda mais a realização. Quando descobri a aerografia e comecei a pesquisar sobre os equipamentos e produtos que poderia usar, fiquei surpreendido com a quantidade que era necessário para começar. A lista dava para contar nos dedos de uma única mão. Claro que, ao longo do tempo, com a evolução da habilidade e ao fazer alguns desenhos elaborados, é necessário alguns materiais para auxiliar nessa realização. Após decidir me aventurar na aerografia, comprei os primeiros equipamentos e produtos necessários. Me encantei mais ainda pela facilidade em conseguir alguns efeitos, que no pincel foi um desastre total. Para você ter uma ideia da facilidade que é realizar um desenho na aerografia, preciso te mostrar um time-lapse de um desenho que fiz recentemente e você vai compreender o que estou te falando. Agora você compreende como é simples chegar em um resultado mais realista apenas usando alguns equipamentos de tinta? Você agora deve estar se perguntando o que realmente é necessário para começar na aerografia e fazer desenhos como esse que eu fiz, certo? Antes quero falar o que você vai aprender nesse vídeo e logo em seguida irei explicar mais a fundo sobre cada item para você saber o que fazer e começar a aerografia do jeito certo. Nesse vídeo você vai aprender sobre aerógrafos, compressores, filtros de ar, pistolas de pintura, tintas e ainda vai aprender sobre as superfícies que você pode trabalhar. Para se fazer aerografia é preciso apenas 4 itens da lista que mencionei. Não precisa nada além para realizar seus primeiros desenhos com essa técnica que está crescendo a cada dia. O mais legal de fazer aerografia é que você não precisa estudar por muito tempo para conseguir fazer seus primeiros desenhos. É claro que se você não usar o método certo, aí sim pode levar muito tempo. Com as dicas que vou te apresentar nesse vídeo, você vai saber o que fazer para começar da forma correta. Para você não ter dificuldade, vou falar sobre os tópicos começando do mais importante ao que você pode adquirir com o passar do tempo. Mas lembre-se que os 4 primeiros são obrigatórios. Qual aerógrafo escolher para aerografia? Essa ferramenta é uma das ferramentas mais importantes na aerografia, pois ela é o que vai ter a função de projetar a tinta na superfície, permitindo você executar seus desenhos dos mais simples aos mais complexos. Se você escolher um péssimo aerógrafo, você vai ter muita dificuldade em executar seus desenhos e não vai conseguir ter a evolução necessária a curto prazo, demandando mais tempo de estudo e prática. O aerógrafo é sem dúvida o equipamento mais importante quando falamos em aerografia, pois com ele podemos fazer traços finos, como de caneta, até pinturas grandes e uniformes sem ao menos precisar de outra ferramenta. A função do aerógrafo é simplesmente como ter um pincel fino para realizar detalhes pequenos e um pincel grande para a realização de preenchimentos maiores. Dessa forma, você já pode notar o tempo e a quantidade de materiais que não precisamos comprar. Devido o aerógrafo ser multiuso, permitindo realizar traços tão finos e ao mesmo tempo realizar pinturas grandes e uniformes, dominar o aerógrafo não é uma tarefa simples para um iniciante. Se você tiver as melhores técnicas para dominar o aerógrafo em menos de 7 dias, vai conseguir ter bons resultados facilmente. Agora, se você não tiver, pode ser que você encontre alguns obstáculos que até eu enfrentei na aerografia e confesso que tentar aprender sozinho não é algo simples, mas que demanda muito tempo e dedicação. Antes de você sair pesquisando na internet sobre aerógrafos para a aerografia, deixe eu indicar um artigo que preparei falando sobre os melhores aerógrafos nacionais e importados para a aerografia. Realmente você deve ler. Existe uma infinidade de aerógrafos que você pode utilizar. Porém, tem alguns fatores que influenciam em seu desempenho e confesso que se você não souber, pode fazer um péssimo investimento. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Quais compressores é ideal para fazer aerografia? Os compressores é o que vai fazer o funcionamento do nosso aerógrafo. Sem o compressor não vamos conseguir utilizar o aerógrafo para projetar a tinta na superfície de forma uniforme e realizar nossos desenhos. O compressor está aqui para auxiliar e fazer com que o processo seja como uma música de rock. Se tiver alguma ferramenta faltando, não vai funcionar da forma correta, causando mais problemas do que trazendo a solução. O compressor não é só para projetar a tinta e fazer o aerógrafo funcionar corretamente. É muito mais do que isso e poucas pessoas sabem dessa dica que vou passar para você. Saber regular a pressão do compressor vai facilitar na usabilidade do aerógrafo, tornando mais fácil fazer traços finos e fazer uma pintura grande e uniforme com menor tempo de trabalho. Os aerógrafos atuais e modernos aceitam uma pressão bem alta, facilitando ao controlar o traço e conseguir ter a flexibilidade necessária para realizar o trabalho. O compressor tem um funcionamento bem simples. Alguns compressores, por ter um tanque de armazenamento, você vai ter dois relógios, onde um apresenta o ar que está no tanque e outro que apresenta a pressão que está sendo enviada para o seu aerógrafo. Outros compressores, vai ter somente um relógio que apresenta a pressão enviada para o aerógrafo, devido ser um compressor de ar direto. Com base nisso, você vai conseguir ajustar o ar de acordo com a necessidade do seu trabalho. Comprar seu compressor pode parecer simples, porém, existem alguns fatores que vão determinar se você vai precisar de um compressor que tenha tanque de armazenamento ou se você vai poder usar um compressor portátil de ar direto para realizar os seus desenhos. Se você não faz ideia de qual compressor escolher para fazer seus desenhos na aerografia, sugiro que leia o artigo Como Escolher o Melhor Compressor para Aerografia. Nesse artigo, explico passo a passo os detalhes que você precisa analisar antes de comprar o seu compressor. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Qual superfície vamos fazer os desenhos? Saber a superfície que irá trabalhar vai facilitar muito na escolha correta das tintas e dos materiais complementares que poderá usar para fazer seus desenhos com mais facilidade, evitando comprar produtos que não vai agregar em seus projetos. Imagine que você irá realizar pintura automotiva, onde utilizamos a tinta poliéster. Em alguns casos, podemos usar também as tintas PU e Tuco. Dificilmente você irá ter produtos como latex ou pistola de pintura de ar direto que não te proporcionam um acabamento profissional. Esse é apenas um exemplo de alguns produtos que não vai fazer sentido você adquirir para conseguir ter um bom trabalho profissional, fazendo você investir dinheiro de forma errada como acontece por aí. Existem vários tipos de superfície que você pode escolher customizar e a aerografia vai te possibilitar facilmente, apenas utilizando produtos corretos para a superfície escolhida. As superfícies mais comuns de se trabalhar com aerografia são carros e motos, paredes, camisetas, artesanato, caixas e peças de MDE, desenhos A4, diversos papéis que você pode utilizar, bolos de festas e customizações de tênis. Esses são algumas das superfícies que você pode realizar seus desenhos de forma interativa e transformar seu trabalho completamente. Algo que o pincel muitas vezes não permite tal flexibilidade. Escolher a superfície que você ama pintar vai fazer com que você poupe dinheiro e tempo de estudo para conseguir ter resultados fantásticos na aerografia. Algumas superfícies são mais complexas de se pintar do que outras. Definir onde irá fazer seus desenhos vai facilitar nesse aprendizado. Se você estiver começando, procure escolher apenas uma superfície e fique muito bom nela. Trabalhar em várias superfícies diferentes vai impedir você de evoluir rapidamente, sem contar que o seu investimento será ainda maior. Tintas para aerografia Escolher a tinta ideal para fazer seus desenhos é o que vai tornar a execução fácil e simples para fazer desenhos dos mais simples aos mais complexos, mesmo você não tendo muita experiência com a aerografia. Tendo em mente onde você irá pintar e fazer seus desenhos, vai fazer com que a escolha da tinta seja algo mais simples do que muitos imaginam. Com a tinta correta definida, você será capaz de ter velocidade na realização dos seus desenhos e evitar ter problemas de qualidade e desempenho do aerógrafo, como o entupir com frequência. Quando não sabemos escolher a tinta correta, é comum ter dificuldades na realização correta da tinta. E isso faz com que tenhamos muitas dificuldades em fazer até mesmo desenhos mais simples. A variedade de tintas que temos disponíveis no Brasil para uso com aerógrafos é limitada, mas algumas tintas são multiuso, o que vai permitir você pintar várias superfícies usando apenas uma única tinta. Pela minha experiência, recomendo que você teste algumas das tintas disponíveis para a superfície escolhida, assim você vai perceber a diferença entre cada uma e conseguir saber a ideal para você usar em seu trabalho. Poderia falar aqui várias tintas que você pode usar, mas são tintas que eu gosto de usar e com você pode ser diferente. Para isso, recomendo você fazer a compra de apenas uma cor de tinta, de modelos e marcas diferentes e realizar o teste. Se você não sabe quais as tintas disponíveis no mercado para uso no aerógrafo, recomendo que veja o artigo que preparei sobre as melhores tintas para aerografia, que vai facilitar na escolha da tinta ideal para você fazer seus desenhos. O link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Filtros de ar Devido aos compressores trabalhar com ar comprimido, em algumas situações, devido ao calor do ambiente, é comum acumular água no cilindro do compressor e até mesmo na mangueira. Os filtros de ar é muito importante na aerografia para evitar que a água seja projetada na superfície, atrapalhando a realização dos seus desenhos. Algo muito comum de acontecer. Esse produto vai fazer a remoção completa da água, fazendo somente o ar passar para seu aerógrafo, fazendo com que você tenha melhor qualidade em seus trabalhos e não tenha problema com a água. Esse produto é muito importante você ter para evitar qualquer imprevisto na realização dos seus desenhos na aerografia. Algo muito comum hoje em dia devido ao calor do ambiente. Existem dois modelos de filtros de ar que você pode escolher que realmente vai fazer seus projetos terem outro nível de qualidade e profissionalismo. Existem os modelos que vêm para serem colocados na entrada do compressor, que vai fazer a limpeza instantânea, e os modelos que são colocados no encaixe próximo ao aerógrafo. Muitas pessoas utilizam os dois modelos para evitar ter problemas com a água e confesso que vai funcionar 100%. Mas eu atualmente, por não trabalhar em um local onde o calor é acima dos 37 graus, utilizo apenas um filtro que vai próximo ao compressor com uma distância de 1 metro. Essa distância evita que a água passe acidentalmente e com essa distância consigo ter um filtro com um regulador 100% eficaz. Você pode escolher usar os dois modelos ou apenas um modelo. É importante que você tenha um filtro de ar para remover a água que é acumulada em seu compressor e garantir a qualidade do seu projeto. Pistolas de pintura para aerografia As pistolas de pintura são como aerógrafos, que tem um bico grande, onde é muito utilizada para pintura uniforme de carros, paredes, entre outras superfícies. As pistolas de pintura são para preencher áreas muito grandes, onde o aerógrafo não consegue realizar com facilidade e velocidade. Você utilizando a pistola de pintura vai conseguir ter uma pintura uniforme, de grande escala e em apenas alguns minutos. Para conseguir realizar um projeto grande, como a pintura em parede, é importante que você tenha uma pistola de qualidade e com um bico ideal para o projeto. Até mesmo porque existem vários modelos de pistolas de pintura que você pode utilizar em alguns projetos. É impossível ser realizado sem uma pistola de pintura e se você não tiver, pode não conseguir realizar o projeto ou até mesmo ter baixa qualidade em seu trabalho. Atualmente é muito importante você escolher a pistola ideal para o tipo de trabalho que você vai fazer. Se você deseja fazer desenhos em paredes, é importante que você escolha uma pistola onde permite regular o traço, como as K3. A pistola K3 funciona como um aerógrafo e permite ter uma cobertura muito ampla, permitindo você fazer detalhes pequenos e também realizar desenhos em larga escala. Diferente da pintura automotiva, onde você faz o desenho com aerógrafo e utiliza a pistola para envernizar e aplicar produto de preparação. Por isso é muito importante você saber onde vai dedicar seus esforços para realizar seus desenhos, pois cada superfície exige materiais diferentes e para quem está começando pode ser um impedimento. Se você não sabe qual pistola de pintura escolher, recomendo que veja o guia que preparei sobre pistola de pintura e descubra qual usar para pintura automotiva, que vai te ajudar na escolha correta do seu equipamento. O link eu vou deixar na descrição do vídeo. Você aprendeu sobre os principais equipamentos que pode utilizar para começar na aerografia e conseguir ter qualidade profissional em seus projetos. É muito importante, se você quer ter qualidade, principalmente realizar um baixo investimento de início, é seguir a sequência que mencionei aqui nesse vídeo. Caso não siga, pode fazer investimento em equipamentos e produtos que não vai utilizar. Lembre-se sempre de começar aos poucos e posteriormente fazendo novas aquisições. E para ajudar você que chegou até aqui, preparei um checklist dos principais produtos e marcas que recomendo você usar para começar na aerografia. Baixe agora o checklist com os principais produtos do mercado para você começar na aerografia de forma eficiente e ter qualidade profissional em seus projetos. Deixe nos comentários quais os produtos que você está utilizando e qual dos produtos acima você teve ou ainda tem dificuldades em escolher e utilizar para fazer seus desenhos. Não se esqueça de deixar o like embaixo do vídeo e de compartilhar com seus amigos. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. E até o próximo vídeo.